Para começar o programa de hoje, vamos falar um pouquinho da Série B. Mais uma rodada foi encerrada, o Vasco voltou a vencer, o Atlético Goianiense continua na liderança e o Náutico chegou no G4. Na sexta-feira em Goiânia, pênalti para o Goiás. Léo Gamalho fez 1 a 0. Logo depois, Lucas Rocha empatou 1 a 1. No finalzinho, pênalti de novo para o Goiás. Léo Gamalho fez o gol da vitória. E a torcida aplaude o juiz. Goiás 2, Bragantino 1. Em Santa Catarina, Niltinho fez o gol da vitória do Criciúma, 1 a 0 no Vila Nova. Em Recife, Bergson, Náutico 1 a 0. Marcão do Brasil de Pelotas fez gol contra, terminou Náutico 2 a 0. Em Goiânia, Júnior Viçosa de pênalti, Atlético Goianiense 1 a 0. No final do primeiro tempo, ele fez o segundo, 2 a 0 no Havaí. E Luiz Fernando fechou o placar. Atlético Goianiense 3 a 0. Em Barueri, Wesley marcou para o Ceará. E com esse bonito gol, Marquinho empatou para o Oeste. Terminou 1 a 1. Em Manaus, bola na área. Germano do Londrina marcou contra. O Vasco venceu por 1 a 0. Muitos gols em Curitiba. Alisson 1 a 0 para o Paraná. Wellington Reis fez o segundo contra o CRB. Diego Tavares fez o terceiro. E Fernandes marcou o quarto gol. Aí o CRB começou a reagir. Zé Carlos marcou duas vezes. E Adalberto fez o terceiro. 4 a 3. Mas aí o Nadson fez o quinto gol do Paraná. Terminou 5 a 3. E em Salvador, Renato Cajá abriu o placar para o Bahia. Wesley Natan fez o segundo, 2 a 0. Juninho chutou de longe. Terceiro gol do jogo. E Regis fechou o placar. Bahia 4, Tupi 0.